Produção e mixagens do Borde Sacana, eventos para todo o Brasil Leão do dia 29 de março de 2017 Você está se sentindo mais leve e mais livre, Leonina? Seu astral é dos melhores e a sua companhia, excelente! No amor, não resista tanto às mudanças, o que tiver que ser, será! Nas amizades, estenda a mão para quem precisar, seja prestativa! Na escola, tente se divertir um pouco, nem tudo é assim tão chato!